Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média de 100 mil reais por mês. Porque, por exemplo, a gente se conheceu na rede social. Eu estou aqui hoje por conta da rede social. Então, graças ao Instagram. Então, tem esse benefício. A rede social realmente aproxima pessoas, permite você ter conhecimento. Hoje eu posso seguir referências científicas, pessoas que eu admiro do ponto de vista científico. Eu sigo nas redes sociais, eu não preciso mais viajar para ouvir, falar, ouvir uma aula do professor, fulano de tal. Eu sigo ele no Twitter. Hoje ele faz um conteúdo. Ele faz um conteúdo. Verdade. Então, essa é uma grande vantagem da rede social. Agora, eu tenho que saber filtrar. Eu também não vou ficar o dia inteiro ouvindo grande conteúdo científico. Não é isso. Eu tenho que também ter contato com outras pessoas, contato real, emoções verdadeiras. Ter contato com esse mundo real e não o mundo virtual, o mundo ilusório das redes sociais. Cara, é uma das coisas que eu não queria fazer o podcast sem ser presencial. Eu acho que muda muito. Com certeza. Se a gente estivesse conversando pelo Zoom, por exemplo, estivesse fazendo o mesmo formato de entrevista, conversa, eu acho que não seria a mesma coisa. Com certeza. Com certeza. E hoje, você está tocando num ponto que a medicina vive muito isso hoje, que são as consultas virtuais. Com a pandemia, a telemedicina foi legalizada e foi regulamentada no país. A gente percebe nitidamente que às vezes você precisa de um contato presencial com o paciente. Você precisa ter olho no olho, precisa tocar o paciente. Mesmo que, do ponto de vista concreto, ele pode sair com a mesma receita, ele pode sair com a mesma prescrição, a mesma lista de medicamentos. Mas a experiência é outra. E a sensibilidade, a palavra é outra. E a palavra também tem poder de cura ou até mesmo de poder de causar doença. A gente tem que tomar muito cuidado. Numa consulta ou no ambiente virtual, às vezes você está um pouco mais distraído, um pouco mais relato, a presença de distratores é muito maior se você está na sua casa. Ali no consultório, não. É você, o paciente, a família. Tem uma certa liturgia que preserva aquele momento. Que dá melhor resultado àquele momento. Pelo menos é a maneira que eu penso. Acho que tem alguns colegas que acham que não é tão importante. Mas eu acho fundamental isso. Ter ainda uma liturgia da consulta, da presença. Do saber escutar, do saber se colocar no momento correto. Que muitas vezes isso se perde na consulta virtual. É interessante você falar isso. E eu vou até me contradizer aqui agora. Mas eu faço a consulta com o psicólogo online. Sim. E funciona muito bem para mim. Não sei se para todo mundo é assim, se vai ser assim. Mas para mim funciona muito bem. De qualquer forma, eu faço, eu controlo o meu ambiente. Não deixo ninguém entrar, não deixo distrações. É eu e o psicólogo ali. Não tem mais nada. Nem o WhatsApp, nada. Sim, Lutz, mas é aquilo que a gente estava falando. É saber usar a ferramenta. É igual a rede social. Ou sua consulta online é a mesma coisa. É saber usar a ferramenta corretamente. Perfeito. Pode ser muito bom. Você funcionou. Às vezes é melhor você fazer dessa forma do que você não fazer. Ou talvez se você tiver a experiência de fazer um momento presencial e outros momentos online, também vale a pena fazer uma forma híbrida, por exemplo. Você pode ir lá também fazer presencial e falar não gostei, vamos continuar online. Ok. É a sua maneira de fazer. Mas você controlou essa ferramenta. Você não é refém da ferramenta. Você que domina a ferramenta. Entendi. Você pode prescrever medicamento psiquiátrico? Posso, posso. Interessante. Qualquer médico pode prescrever qualquer medicamento. Não tem restrição de especialidades. Não. Isso não existe. Na medicina, eu sou legalmente autorizado a fazer um parto. Uma mulher gestante aqui, eu sou legalmente autorizado a fazer. Faz sentido, né? Você fez medicina e estudou para isso, né? Bom, eu acho que não faz sentido, porque eu não sou capacitado para fazer parto. Ah, então, beleza. Mas tudo eu vou falar, não, procure, liga aí para o obstetra, liga para a emergência. Mas legalmente, isso é questão da lei, entendeu? Mas eu não me sinto capacitado. Tem mais de, sei lá, 20, 20 e poucos anos que eu não faço um parto, né? Então... É, então é verdade, faz sentido. Mas a lei me protege. Mas eles, numa situação de emergência, sabem o que fazer, né? Isso, é. Pelo menos, o básico. É, faz sentido. 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 Obrigado.